Versículos 35 a 39, a Bíblia diz assim Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A última pergunta é emblemática, ela está dizendo para você assim, olha você está preocupado, você está angustiado, você está passando por uma série de lutas, você está passando por uma série de provações, você está no vale da sombra da morte, porque todos nós um dia vamos morrer queridos, o último inimigo a ser vencido na volta do Senhor Jesus vai ser a morte, a morte só vai deixar de existir quando Jesus voltar, antes disso a gente vai um dia passar pelo vale da sombra da morte, não tem jeito, mas ele vai dizer assim, apesar de tudo isso, você acha que alguma coisa ou alguém pode separar você, ser filho de Deus, do amor do Pai? E aí a resposta natural que esse texto está dando é, nada, nem ninguém pode separar você do amor do Pai, e aí ele diz, olha nem a tribulação, a tribulação não pode separar o amor de Cristo, porquê? Porque toda vez que você estiver passando pela tribulação, você lembra daquela história que está no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram jogados na fornalha, e lá na fornalha, o rei começou a olhar e dizer assim, mas não foram três as pessoas que nós jogamos na fornalha? E disseram, sim, foram três, Sadraque, Mesaque e Abidinego, e porquê que eu estou vendo um quarto homem andando com eles? Queridos, toda vez que você estiver atravessando a tribulação, Jesus há de ser aquele quarto homem que vai estar na fornalha da aflição com você, Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, A tribulação não pode separar você do amor de Deus, porque Jesus, o seu Salvador, vai estar no meio da fornalha com você, nem sempre a gente vai ser isento da fornalha, e às vezes a gente imagina isso, mas Ele vai estar caminhando conosco dentro da fornalha. Paulo continua a fazer perguntas retóricas aqui, e ele vai dizer assim, olha, a angústia pode separar você do amor de Deus? Olha, a angústia também não pode separá-lo do amor de Jesus, porque quando você, na sua angústia, não souber nem como orar, o Espírito Santo intercederá por você com gemidos inexprimíveis. Olha, nem no meio da angústia você vai estar separado da presença do Senhor. Tem uma história que é muito conhecida, você deve ter lido até em alguns calendários que foram publicados, onde tinha os passos na areia, não é? E aí então, alguém diz assim, Senhor, eu vi os teus passos até aquele lugar, e depois, não é? Eu vi os meus passos junto com os teus até aquele lugar, e depois só vi as minhas pegadas. Onde o Senhor foi? E aí então, Jesus responde nessa história, Não, meu filho, você viu errado, aqueles eram os meus pés, porque eu estava carregando você no meu colo. Eu acho bonita essa história, ela não tem veracidade, não aconteceu, mas ela ilustra o que está dizendo, no meio da angústia, tem momentos que a gente vai no piloto automático. Não sei se você já andou no piloto automático, não é? É interessante esse negócio do piloto automático. Eu me lembro de uma vez, que eu tinha mudado de local de trabalho, peguei o carro para ir para trabalhar, primeira semana, não é? Morava em São Paulo, peguei meu carro para ir trabalhar, passei em frente ao novo trabalho, não é? E não percebi, e fui estacionar o carro no velho trabalho. E quando eu cheguei lá, eu disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Era lá atrás que eu tinha que estar. Porque eu estava no piloto automático. Bom, de manhã cedo, eu sempre estou no piloto automático. Eu estou meio assim, não é? Meio zen, não é? Gente, é tão interessante. Eu quero dizer para você que, às vezes, no meio das angústias, a gente anda no piloto automático. Mas tem alguém que está do nosso lado, guiando a nossa vida. Jesus, o Todo-Poderoso, vai estar no meio da angústia, junto com a gente. Nem sempre a gente vai ser isento da angústia. Talvez você esteja vivendo um tempo de angústia, mas eu vim aqui dizer para você, que nem a angústia que você está vivendo, pode separá-lo do amor presente, do Salvador Jesus. Ele está aí. Aí Paulo continua a perguntar, perseguição, e esse era o problema dos romanos. Ele está dizendo, não, o Senhor está aí. Fome. Não tem comida. Eu me lembro de uma vez que a nossa missionária Ana Alzira estava ainda trabalhando em Angola naquele tempo, e a cidade onde ela estava trabalhando, no meio da guerra civil que estava havendo ali em Angola, ela ficou sitiada pelas tropas, de um lado e do outro. E aí as tropas estavam disputando a cidade. Então tinha bombardeio de um lado, bombardeio do outro. E o povo da cidade foi para dentro da igreja. E era uma coisa tremenda, porque todos os prédios à volta da igreja tinham caído. Mas a igreja estava de pé. E havia um profundo temor do Senhor naquele lugar, porque todo mundo via que a bomba caía de um lado, caía do outro, não caía na igreja. E sabe o que mais? Tinha acabado toda a comida da cidade. Mas a cidade, aquela igreja tinha recebido, poucos dias antes do cerco, uma doação de quatro toneladas de fubá. Só tinha fubá. Então eles comeram fubá com água, água com fubá, fubá com água, água com fubá. Mas, meus queridos, era a única comida que existia naquela cidade. Nem a perseguição pode nos afastar do amor de Deus, porque mesmo no meio das lutas mais incríveis, o Senhor se revela no nosso meio e cuida dos seus filhos. não quer dizer que a gente não vai estar no meio de uma guerra, não quer dizer que não vai faltar comida, mas fubá com água vai ter para você. Você está entendendo? porque a graça de Deus é assim. Ele providencia coisas que a gente não consegue entender. E Ele está dizendo, você acha que isso vai te afastar do amor de Deus? Não vai. E se acabar a roupa? Não vai. E se o perigo vier? Não vai separar do amor de Jesus, porque Ele nos ama, não nos abandona, nem desiste de nós. E eu vim aqui hoje para dizer para você, Jesus não desistiu de você. Eu não sei o que está acontecendo. Mas Jesus não desistiu de você. Ele ainda está no controle. E Ele tem um plano para a sua vida. Paulo vai continuar. E Ele coloca uma coisa forte aqui, espada. É interessante porque essa palavra espada aqui tinha a ver com a pena de morte romana. E Ele estava dizendo que no meio daquela perseguição, alguns daqueles crentes seriam mortos pelo império romano. Mas nem aquilo podia separá-los do amor de Deus. Porque nem a perseguição e nem a morte pelo Estado poderia separá-los do amor de Deus. E aí Paulo vai dizer assim, eu sei que nós estamos sujeitos a tudo isso aqui na terra. Mas o Senhor já preparou para mim um lugar na sua casa eterna. E decidiu dar a mim, um pecador, o seu reino. E aí Ele vai dizer uma das coisas mais tremendas. Que a gente só vai conseguir entender se a gente compreender a obra de Deus. Verso 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que Paulo está tentando dizer é que até aquilo que parece definitivo, até aquilo que parece derrota, continua sendo vitória para um servo de Deus. Porque a morte não é o fim para um servo de Deus. E a morte não é a derrota. O apóstolo Paulo disse assim, o viver para mim é Cristo. E a morte? Meu lucro. Porque todas as promessas de Deus virão sobre a minha vida. Então, nem a espada pode me separar do amor de Deus. Às vezes a gente olha a vida na perspectiva do hoje e do agora, como se tudo acabasse aqui e agora. E a gente perde a perspectiva de Deus que é a eternidade. Por isso Paulo está dizendo, olha, não tem jeito de você perder. O jogo já está ganho. A vitória é nossa. Você pode tomar o gol agora, mas a vitória já está ganha. Já sei o resultado. Eu estava conversando com um maratonista e ele estava me falando das maratonas. E ele disse um negócio estranho. Ele falou assim, olha, chega um momento na maratona que todo maratonista quer desistir. Não importa quanto treinamento ele tenha feito. Chega lá perto dos 30 quilômetros, começa a doer tudo. Dói tudo. Dói o músculo, dói a cabeça, dói as costas, dói tudo. E aí, todo mundo diz assim, olha, não dá. Mas aí a gente vai buscar aquele restinho de energia que está não sei onde, e a gente vai para frente. Eu estava lendo esse texto e me veio essa figura na mente. Às vezes a gente está no meio das batalhas da vida e a gente olha e diz, acabou, não tem jeito, não dá, foi tudo. E aí o Espírito Santo de Deus diz assim, eu sou a tua força, eu sou a tua esperança, eu sou a tua alegria, eu estou lhe dando a glória eterna. Continua nessa jornada, porque não terminou. E só vai terminar na hora que eu decretar o fim da sua vida. E se for esse momento, eu decretei, e vai ser vitória, porque vai continuar você comigo por toda a eternidade. E aí Paulo vai continuar. Por isso ele vai dizer assim, por isso, nem a morte vai separar você, nem a vida vai separar você, porque a sua missão de vida está em Jesus. Querido, se a tua missão de vida estiver em qualquer outro lugar, você está perdido. Porque você vai se frustrar. Não importa qual seja a sua profissão, a tua missão é a glória de Deus, é servir o Senhor. Não importa qual seja a sua profissão, sua família é para a glória de Deus. Os teus bens são para a glória de Deus, porque você inteiro é para a glória de Deus. E quando a gente entende isso, não importa onde a gente esteja nessa vida, eu estou vivendo para a glória de Deus. E a minha vida tem sentido, tem propósito. E a gente vê o fruto, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, se eu estiver construindo só a minha vida, eu vou me frustrar. porque toda vez que a gente constrói um castelo de areia, a gente se frustra. Eu era garoto, eu acho que todo mundo já teve essa experiência, e eu gostava de ir para a praia construir castelos de areia, fazer construções na areia. E eu tinha irmãos menores. E eu ficava trabalhando no castelo, e de repente chegava o irmãozinho meu correndo assim, destruiu o castelo. Destruiu o meu castelo. Aí eu ia lá e reconstruía o castelo. Estava lindo, chamava meu pai, chamava minha mãe, e todo mundo vendo. Aí a maré subia. E levava o castelo embora. Querido, se a tua vida é construir só a tua história, você está construindo castelos de areia. Alguém vai derrubar os seus castelos. Ou, a própria vida vai levá-los. Agora, se a tua vida é para a glória de Deus, pode ter certeza que não importa o que esteja acontecendo, Deus vai manifestar a glória dEle através do seu filho. Nossa vida tem sentido e missão. E Paulo vai continuar. Nem a vida, nem a morte, nem demônios, que eles já foram derrotados na cruz. Nem o presente, porque o presente é o tempo em que o Espírito Santo habita em mim. Nem o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Ele tem a minha história nas suas mãos. Nem quaisquer poderes, porque o meu Senhor é o Todo-Poderoso. Nem a altura, não há lugar em que meu Deus não possa chegar. Nem a profundidade, porque não tem lugar que o Senhor não vá. Nem qualquer outra coisa, porque Ele é o Senhor de toda a criação. Qualquer coisa que exista nesse universo, Ele é o Senhor. e Ele vai dizer nada pode separar você do amor de Deus revelado em Cristo Jesus o nosso Senhor. Você está no meio da luta, no meio da angústia, da frustração, da batalha, então algumas coisas você tem que trazer na mente. Essas perguntas feitas por Paulo, elas são tremendas para a gente enfrentar essas situações. Paulo vai dizer para a gente, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Acabou. Se o Senhor não poupou o seu próprio filho, será que Ele não está disposto a dar para você todas as coisas e de graça? quem pode acusar um filho de Deus que já recebeu o decreto de justificação e salvação? O que ou quem poderá separar você do amor tremendo de Deus? E eu acho tremendo a ironia de Deus. Eu acho que na Bíblia assim a gente vê uma ironia muito grande de Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém sabia exatamente como Deus ia nos salvar. Qual seria o plano da nossa salvação? Era um segredo. E aí os os próprios poderes satânicos usando o sistema de governo e usando os líderes eclesiásticos daquela época colocaram Jesus na cruz. E aí o apóstolo Paulo fala da ironia de Deus. Se as potestades conhecessem o plano de Deus para nossa salvação nunca teriam crucificado Jesus. E aí está na minha cabeça não está na Bíblia. Eu fiquei lendo aquele texto pensando assim olha a ironia de Deus. Chegaram lá os inimigos do Senhor e quiseram colocá-lo na cruz dizendo nós vamos matar o Filho de Deus e vai acabar esse negócio aqui. e eles não sabiam que eles estavam seguindo o propósito de Deus para a nossa salvação. Eu acho que deu uma raiva para eles depois. Fizemos justamente o que Deus queria que a gente fizesse. Está entendendo? E aí quando Jesus ressuscitou houve um brado do céu acabou e disse Apocalipse 12 que o arcanjo Miguel recebeu a ordem e Satanás e os seus demônios foram expulsos das regiões celestiais onde Deus tinha que aguentar com paciência eles andando por lá e eles foram lançados na terra e agora eles já sabem da sua derrota completa. Quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém. Então nessa noite daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor o pão representa o corpo de Jesus o sangue de Jesus está representado no cálice no vinho e esse memorial ele existe para lembrarmos sempre que nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus se Deus não poupou o seu próprio filho será que ele não vai dar juntamente com ele todas as coisas no meio dessa angústia que você está vivendo da batalha que você está vivendo Deus Deus não prometeu para você que você não passaria por lutas e tribulações ao contrário Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo mas você não vai estar sozinho e Deus vai ter um plano para a sua vida coloca o foco na glória de Deus coloca o foco na glória de Deus uma vez os jogadores de futebol da seleção brasileira estavam sendo pastoreados por um capelão evangélico e eles estavam no culto e aquele capelão perguntou assim por que que você acha que Deus deveria ouvir a sua oração e deixar você ganhar a copa do mundo será que não tem outros que vão fazer a mesma oração em outros times o que faria diferença para Deus ouvir a oração e foi muito interessante a resposta de alguns deles se for para a glória de Deus ele vai nos dar e daquele dia em diante aconteceu uma mudança entre muitos dos evangélicos que estavam praticando esportes eles começaram a levantar suas mãos para os céus apontar para Jesus dando glória a ele até que proibiram eles eles colocavam uma camiseta embaixo com frases glorificando ao Senhor porque eles entenderam que a vida só tem sentido se for para a glória de Deus no meio das lutas dos sofrimentos das angústias eu posso ter certeza que o amor de Deus está aqui e não vai me desamparar mas eu preciso ter convicção e determinação para viver o que for para a glória de Deus aqui nessa terra e nessa santa sinergia a gente vai ver o poder do Senhor se revelando na nossa fraqueza queridos nessa hora eu queria convidá-los a se prepararem para receberem esses elementos e a preparação é simples como é que está o teu coração cheio de perguntas confirma a sua fé no Deus vivo que está do teu lado declara o teu propósito de viver para a glória de Deus e deixa Deus conduzir a tua vida segundo a vontade dele nessa hora eu queria convidar você que é servo do Senhor Jesus que já foi batizado conforme a palavra de Deus ensina já deu a sua pública profissão de fé está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja a partilhar desse pão e desse vinho junto conosco celebrando a presença real de Jesus não só agora na ceia todos os dias até a consumação dos séculos e confirmando que eu e você estamos aqui e vamos viver em toda e qualquer situação porque pertencemos a ele para a glória dele adoremos ao Senhor para a glória e para a glória e para a glória para a glória e 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 para a glória Obrigado.